Como é bonito amanhecer lá no sertão Cantão alegre anunciando a luz do dia Todos cabobos, sertanejo, vão pra roça Seus braços fortes é o esteio da nação Batendo orvalho, atravessando pelos campos Todos contentes tratar de suas plantações A tardezinha ao voltar pro seu ranchinho Pega a viola e vai cantar com a sua amada Ao som do lente da toada sertaneja A lua cheia clareando toda a estrada A minha terra é muito simples e modesta O céu é lindo, azulado, cor de anil Deus abençoe essa terra brasileira E as paisagens do sertão do meu Brasil A tardezinha ao voltar pro seu ranchinho Pega a viola e vai cantar pra sua amada Ao som do lente da toada sertaneja A lua cheia clareando toda a estrada A minha terra é muito simples e modesta O céu é lindo, azulado, cor de anil Deus abençoe essa terra brasileira E as paisagens do sertão do meu Brasil 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 E as paisagens do sertão do meu Brasil